E a batalha pela gloriosa média de 200 semanas do Bitcoin continua, eu vou mostrar pra vocês aqui na análise de hoje qual que é a minha estratégia nesse momento. Então vamos lá pessoal, comentando aqui pra vocês o que é essa média aqui de 200 semanas então. Como vocês sabem muito bem, só pra passar pra vocês mostrar graficamente, é uma média que é um suporte muito importante de longo prazo aqui pro Bitcoin, tá pessoal? Então vocês podem ver que desde aqui da história do Bitcoin a gente sempre conseguiu segurar aqui acima dessa média de 200 semanas e pela primeira vez na história a gente conseguiu fechar aqui nesse bear market, a gente fechou abaixo aqui dessa média de 200 semanas, algo que a gente jamais viu pro Bitcoin. E nesse momento a gente, essa média ela tem se transformado nesse bear market aqui como uma resistência, a gente pode ver que é uma resistência nesse momento, aqui também outra resistência. E agora aqui estamos tentando montar um suporte nessa média, lembrando que a gente acabou fechando aqui ainda uma semana, a semana que fechou abaixo dessa média, que as duas semanas na verdade fechamos abaixo da média de 200 semanas. Esse candle aqui é um candle, na minha opinião até bullish nessa região, tá bom? Vamos ver como vai ser o fechamento dessa semana, vai ser bem importante vocês acompanharem aí, tá? Então até domingo eu vou estar bem ansioso pra ver como vai ser o fechamento do Bitcoin pra semana aí agora desse mês de junho, tá pessoal? Então vamos ver como vai ser e também o fechamento mensal vai ser importante também, tá? Eu vou atualizando vocês na medida possível aqui, mas eu tô com a estratégia aqui um pouquinho mais baixista, né? Aqui agora no curto prazo, tá bom? Porque a gente tem liquidez, eu vou comentar pra vocês um pouco mais aqui adiante nesse vídeo, tá pessoal? Então vamos lá, vamos passar pra vocês aqui que eu tô de olho aqui agora em tempos menores pro Bitcoin, tá? Basicamente a gente continua aqui agora nesse canalzinho de alta, tá? Acho que é bem importante ficar de olho nisso aqui, o canalzinho de alta aqui. A gente tentou montar um suporte aqui agora, o primeiro suporte nesse canal de alta, tá pessoal? Então fizemos aqui uma divergência bullish pro Bitcoin em 4 horas, né? Nessa região aqui, até comentei pra vocês numa das análises aqui do Bitcoin, a gente teve muito, aumento no open interest muito grande nessa zona aqui, tá pessoal? Então acabou que deixou a gente presa nessa zona aqui e eu acabei, eu honestamente falando com vocês, foi uma análise aqui incorreta da minha parte, tá? Eu imaginava que essa galera presa aqui seriam longs nessa zona devido aqui inclusive até a essa divergência bullish que formou. Mas eu verifiquei, eu me dei conta desse erro aqui que eu cometi nessa análise quando a gente montou um suporte nessa zona, tá? Então zonas grandes de open interest, quando a gente monta um suporte nela, significa que a galera que tá naquela região presa, se a gente monta o suporte, né, rompendo pra cima, a gente provavelmente tem a galera dos shorts preso, tá bom? Então a gente teve um short squeeze pro Bitcoin, tá? Esse foi aqui o erro e eu me dei conta desse erro e acabei fechando essa operação aí, quem tá no grupo VIP eu comentei que eu acabei desistindo dessa operação aqui de hedge que eu tava formando no Bitcoin, tá? Então, obviamente não queria ficar alongando numa região de resistência aqui porque não tinha um risco retorno, tá, pessoal? Essa é a questão toda, né? E realmente a oportunidade long foi aqui, tá? Mas conforme eu fico comentando pra vocês, Bitcoin, na minha opinião, vai buscar a região lá dos 34, 36, tá, pessoal? A questão agora é que até onde, até quão mais embaixo a gente vai ir, tá? Então essa que é a minha visão aqui por enquanto pro Bitcoin. E comentei pra vocês que essas zonas dos 25.400, 25 mil dólares são zonas pra gente já se expor aí, principalmente no spot, né? Tô expondo minha banca aí nessas zonas, tá bom? E vou mostrar pra vocês aqui agora exatamente o que eu tô fazendo aqui agora no curto prazo, tá? Então, olha só, a média de 200 semanas tá aqui nesse pontinho vermelho. Eu botei esse indicador aqui pra mim aqui no gráfico da Binance, tá? Então, Bitstamp, BTC, Horizontal to 100 Week Moving Average. Pode ver que a gente tenta formar aqui, bate nela a resistência, né? Rompe pra cima, tentando montar o suporte aqui agora, nesse momento, pro Bitcoin, tá? Eu, no curtíssimo prazo aqui, estou bullish com Bitcoin e vou ficar bearish ali a partir da zona dos 27.300 dólares até a região dos 27.500 dólares. Vou mostrar pra vocês aqui agora por quê, tá? Que são zonas que a gente tem liquidez e potencialmente o Bitcoin pode buscar, ainda testar, fazer uma tentativa de rompimento desse canalzinho aqui de baixa, tá? Então esse é o canal que eu estou vendo aqui agora, tá bom? Eu acredito que a gente potencialmente pode fazer um falso rompimento aqui agora, testar essa região próxima dos 27.500 dólares e ir pra depois buscar, testar o fundo desse canal, tá? Eu acredito que isso possa acontecer, tá? É, por enquanto, a minha perspectiva aí pro Bitcoin aqui agora, olhando o curto prazo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês porquê aqui agora isso, beleza? Primeiro ponto, pessoal, o que a gente tem aqui é a SP500, ela tá esticada e tá corrigindo aqui agora nesse momento. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, acabei fazendo aqui a análise pro canal, tá? Então esse é o motivo aqui que a gente tá esticado com a SP500. Também temos o DXY aqui agora dando uma subidinha, tá? Intentando montar um suporte aqui nessa região. Vamos ter que ver como vai se desenrolar isso aqui. Lembrando que a gente vai ter aqui também uma fala importante aqui, amanhã, do Jerome Powell, tá? Por volta das 11 horas da manhã a gente vai ter essa fala do Jerome Powell. Vai com certeza gerar volatilidade aí no mercado. Então acompanha de perto aí, vou estar assistindo isso aqui de forma ao vivo aí, tá? E também, se não me engano, na quinta-feira ele vai também fazer mais uma... Deixa eu ver aqui, ó. Na quinta-feira vai ter também mais um pronunciamento dele às 11 horas da tarde também, tá bom? Então eu vou ter que ver o que ele vai falar aqui. Também temos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vamos ver se vai continuar esse aumento de pedidos de seguro-desemprego. Isso aqui pode ser um sinal positivo aí caso isso aqui continue aumentando, né? Então a estratégia toda do Banco Central Americano, que eu acho que não faz nenhum sentido na minha opinião, é aumentar o desemprego aí porque eles acreditam que dessa forma vai conter a inflação, tá? Mas na minha opinião, eu acho que isso não vai resolver o problema. Eu acho que na minha opinião a inflação vai ser incontrolável, pessoal. Eles vão tentar durante anos, anos não vão conter a inflação, mas a gente vai entrar no cenário de hiperinflação, é o que eu vejo aí pro dólar, tá bom? Então minha recomendação, se exponha ao Bitcoin, aproveita esse bear market aí, cara, porque acho que vai ser uma oportunidade muito grande pra gente quando estão enxergando, tá? Obviamente não quer dizer que o Bitcoin agora simplesmente vai voltar a subir, eu acredito que a gente tem risco de perder esse fundo dos 15 mil dólares, não mudei minha opinião por enquanto aí, tá? Porque a pior fase do bear market, na minha opinião, não veio ainda, tá? Estou de olho aí acreditando que no pivô do FED a gente possa ter esse problema aí, então isso que tá realmente me preocupando aí, tá, pessoal? Então vamos pra análise aqui agora pra realmente ver os pontos importantes de liquidez aqui pro Bitcoin, vou mostrar pra vocês aqui agora no curto prazo. É só um recadinho importante pra vocês também, pessoal, o pessoal perguntou, muita gente perguntou pra mim aqui e tem dificuldade de estar buscando corretoras pra operar sem KYC, tá? A única corretora que eu conheço, que eu tenho operado aqui bastante, né, eu opero em várias corretoras, tá, como vocês sabem muito bem, eu não gosto de deixar dinheiro só numa corretora e não recomendo vocês também fazerem isso, né? Tentem botar, distribuir o dinheiro capital de vocês em diversas corretoras, porque, cara, eu não confio em nenhuma corretora, essa é verdade, tá? Mas infelizmente a gente precisa de corretoras centralizadas pra poder operar devido à liquidez, tá? Então a corretora que eu tô usando aqui pra operar sem KYC, o pessoal fica preocupado em relação a isso, tá? Mas lembrando que essas corretoras aí, tanto OKEx, Bybit, BitGax, corretoras não têm nenhum tipo de obrigação no Brasil, tá bom? É só a Binance mesmo que tem que fazer esse report a princípio, tá? Inclusive várias pessoas que eu conheço acabaram cancelando conta na Binance aí, devido a esse fator, e isso não é uma coisa que me preocupa, na verdade, pra operar na Binance, né? Eu já comentei, tem inclusive no Instagram. Aliás, eu estou respondendo perguntas no Instagram também, se você quiser me fazer alguma pergunta lá. Eu acredito que eu devo abrir aí uma caixinha de perguntas aí, talvez amanhã aí eu vou ter que ver, tá? Mas eu tô abrindo direto lá perguntas pro pessoal. Uma conversa um pouco mais pra falar sobre o que eu acredito. Se você tem alguma dúvida do mercado, pode perguntar pra mim lá no Instagram, que eu vou estar abrindo essa janela aí pra vocês. Então assim, a corretora que eu tô usando aqui agora, inclusive eu fiz uma enquete aqui no meu Telegram, aqui no Alertas, né? Onde o pessoal tá operado mais é que o pessoal gosta bastante de usar também a BitGet, tá? Então a corretora que eu tô usando aqui, né? São as corretoras aqui, a OKX, a BitGet, a Bybit e a BitGet. A Bybit, felizmente, ela precisa de KYC aqui agora, então eu estou usando bastante a BitGet, eu vou deixar pra vocês aqui o link abaixo da descrição, comentário fixado, da outra corretora que eu estou usando também aqui, tá bom? Então eu não tenho nenhuma obrigação com as corretoras, algumas apoiam meu canal, como a OKX, tá? A OKX tá apoiando aqui meu canal pra fazer conteúdos, só que ela precisa de KYC. Mas de novo, não acho o KYC como um limitador pra você operar, porque as corretoras não têm obrigação de reportar nada pro Brasil. Mas se você quiser comprar Bitcoin, entre aspas, de forma anônima, eu acho que realmente as corretoras com KYC, elas têm esse problema, tá? Que pode ser que em algum momento essas informações sejam levadas aí adiante, então infelizmente é isso, tá? Então a BitGet é uma excelente alternativa, eu vou deixar pra vocês o link aqui abaixo, na descrição, comentário fixado, tá? Lembrando que você também tem, obviamente, um bônus aí pra criar a conta aí na BitGet, tá? Então o bônus, se não me engano, agora, por último isso que eu tinha visto, tava na faixa dos 5 mil dólares, tá? E obviamente depende disso da quantidade de volume que você estiver operando. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui agora do Bitcoin. Eu tô interessado aqui agora, no curto prazo, tentei montar, montei ordem de short pro Bitcoin aqui nessas zonas, tá? Dos 27 mil e 300 dólares. Tô interessado em shortar o Bitcoin a partir dessa região dos 27 mil e 300, até essa zona aqui dos 27 mil e 500 dólares, tá? Essa é a minha visão aqui agora, com um stop aí, um stop acima desses outros pools de liquidação aqui, tá? Na verdade, acima dos 28 mil e 100, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês porquê, e vou tentar realizar esse short aqui, se eu conseguir abrir essas posições, não sei se vou conseguir abrir, tá? Nessa zona aqui, próximo dos 25 mil e 800, a gente tem bastante liquidez nessa região aqui, pra ver se pega essas zonas, inclusive aqui abaixo também, tá? Dos 24 mil e 600, até essa zona aqui dos 24 mil dólares. Lembrando que a gente tem um alvo lá, pro Bitcoin, do homem cabeça e o ombro, na casa dos 24 mil dólares, tá? É uma zona que a gente tem bastante liquidez também, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Então, por enquanto, a minha estratégia aqui pro Bitcoin é fazer essa operação, vou botar aqui no gráfico aqui, vou mostrar pra vocês porquê, olhando mais pontos de liquidez, tá? Então seriam essas zonas aqui, pessoal. Então, pegando zona aqui, então, de short, nessa zona próxima dos 27 mil e 400 dólares, que é mais ou menos o preço médio, tá? O meu stop vai ficar acima dessa região aqui dos 28 mil e 300, 28 mil e 200, pra ver se a gente pega aqui, né, obviamente a região aqui dos... a primeira região dos 25 mil e 800, já seria praticamente um e meio aqui, tá? Um e meio pra um aqui, praticamente, tá bom? Quer dizer, menos, na verdade, né? Se a gente botar aqui, seria 25 mil e 800, seria mais ou menos aqui... É, aqui já seria... Aqui pra parcial seria quase um pra um na parcial, tá? Mas a ideia é pegar a região dos 24 mil dólares, seria um trade aqui praticamente de 4, 5 pra 1, tá bom? Então essa aqui é a operação que eu tô de olho aqui agora. Vamos olhar se faz sentido aqui, olhando os outros pontos de liquidação da High Block. Então a gente tem liquidez acima aqui, ó, da região dos 27 mil e 300, aqui no 12 horas, no loopback, até essa região dos 27 mil e 800, mas eu não considero tanto essa aqui, tá, pessoal? Isso aqui é curtíssimo prazo, a quantidade de liquidez aqui é pequena. Olhando os 7 dias, olha só, 7 dias, muita liquidez nessa zona aqui dos 27 mil e 300, então aqui essa primeira ordem aqui que eu tô escalando de short, que eu achei que fosse pegar ontem, na verdade, tá? Essa ordem acabou não pegando. Também a gente tem aqui liquidez no... Olhando de um mês aqui, ó, nessa região dos 28 mil e 100, tá? Então o stop tem que estar acima dessa região aqui, na minha opinião, tá bom? Eu vou tentar escalar a ordem short até a próxima dessa região dos 27 mil e 800 com o stop aqui acima, tá bom? Então tem que deixar uma margenzinha pro stop aí, depende de quão pesado você estiver entrando aí, tá? Quanto mais próximo nessa zona aqui dos 27 mil e 500 aqui, melhor, tá bom? Essa aqui é a minha visão. E olhando aqui o de 3 meses, pessoal, o que eu tô... Aqui tá interessante ficando, ó, Essa zona aqui dos 34 mil dólares tá formando bastante liquidez, tá? O pessoal tá ficando bearish com o Bitcoin, começa a abrir posição de short vendido e isso gera liquidez acima também, tá? Então, na minha opinião, se o Bitcoin der a oportunidade de pegar essa região dos 24 mil dólares e que eu vou estar comprando bastante, inclusive entrando a operação de long aqui em futuros nessas zonas aqui pra ver se a gente pega essa zona aqui dos 34 mil dólares e por que não a gente poder ir até essa região dos 36, tá? Eu tô apostando que o Bitcoin pode ir pelo menos 34 até a região dos 36. Já fiz uma análise aqui no canal anteriormente sobre essas duas regiões. Eu vou deixar o link pra vocês aqui em cima dessa análise caso você não tenha assistido aí também, tá bom? Olhando também aqui a Vesco no curto prazo, a gente pode ver a Vesco aqui, outra ferramenta que eu olho, eu mostro pra vocês liquidez aqui agora. A gente pode ver também, são todas as ferramentas que eu uso, tá, pessoal? São links aqui abaixo na descrição também, você pode dar uma olhadinha. Liquidez aqui na região dos 27 mil e 500 dólares, tá? Então, até essas zonas aqui eu vou estar abrindo ordens de short e aqui, ó, boa parcial seria essa zona aqui dos 25 mil e 800. Também tem confluência ali com a High Block que eu mostrei pra vocês, tá? Até essa zona aqui dos 25 mil e 500 tem liquidez aqui agora olhando o Bitcoin pra todas as alavancagens. Lembrando que essa ferramenta também você pode ver aqui, ó, muito interessante, você pode ver liquidez pra todo tipo de alavancagem, que é 80 a 125, é bem interessante se você faz scalps, né, pra poder ver pontos de entrada e saída, tá? Realmente eu aconselho vocês ficarem de olho, tá? Pra fechar o vídeo, pessoal, vou entrar na parte detalhada aqui, tá? Do trading, que geralmente eu não sei se vou continuar mostrando isso aqui pra vocês, porque é algo que é muito, muito no detalhe, mas aqui a gente pode ver aqui, são duas coisas, na verdade, né? Primeiro aqui, o trading line, a gente pode ver aqui 4 horas, ó, formou pontos de imbalance acima nessas zonas. Então, o Bitcoin tá nessa briga aqui tentando pegar essas zonas. Tem imbalance aqui na região dos 27 mil e 500, tá? No 4 horas, que é o tempo gráfico que eu mais acho interessante, tá bom? Então, por isso que eu tô querendo escalar o short aqui, e também tem outro imbalance nessa região dos 28 mil dólares, no 4 horas. Então, pra mim, dá pra escalar o short até a região dos 28 mil dólares, mas tem que botar um stop acima dos 28 mil e 100, tá bom? Então, acho que tem que deixar uma margem maior, que vocês sabem que a gente pode fazer uma sombrazinha também, tá? Então, pra mim, é interessante, e a gente tá vendo aqui, nesse momento, o Open 3 tem uma boa subida pro Bitcoin nessa região aqui, tá? Na Binance, pelo menos, tá? Então, são zonas aqui que a gente tem em balance. Deixa eu dar uma olhadinha sem balance abaixo aqui, porque pode dar oportunidade de entrada pro Bitcoin, pra longs, tá? Não estou vendo aqui nenhuma oportunidade de long aqui agora, nessa região, né? Pra mim, só tem nessa região aqui dos 25 mil e 500, 25 mil, é, 25 mil e 500 dólares, 4 horas, não tem muita coisa aqui, tá, pessoal? Então, tá um pouquinho complicado de fazer long nessa região aqui, tá? Porque a gente tá numa região de resistência, então, eu tô interessado mais em buscar short nas regiões dos 27 mil e 300, na região dos 27 mil e 500 dólares, tá? Essas duas zonas que eu vou tentar abrir o short, e até um pouquinho mais acima também, caso o Bitcoin pegue, beleza? E olhando aqui o sentimento, pessoal, o sentimento do Bitcoin, ele deu uma boa melhorada, saiu da água do vinho, né? Dessa região aqui, ele saiu, simplesmente explodiu pra cima aqui, né? E deu um, o sentimento melhorou bastante, a gente pode ver que o long short ratio caiu bastante também aqui, continua caindo, tá bom? Mas isso, na minha opinião, eu não estou considerando tanto aí, tá? Eu acho que a gente, eu já vi bastante long short ratio muito baixo em topos aí, com open interest elevado também, então tome bastante cuidado aí, tá? Eu acho que, não sei se é uma boa ideia aqui, se você quiser fazer um long pro Bitcoin, botar um stop, talvez abaixo dessa região aqui, dos 26 mil e 300 dólares, pra ver se a gente pega a região aqui, dos 27 mil e 300, 27 mil e 500, que é onde a gente está tendo ordens aqui, pro Bitcoin nessa região, ordem de venda aqui, mais pesada, próxima essa região dos 27 mil e 400 dólares, tá bom? Então é isso, pessoal, acho que tem um espacinho mais pra liquidar o pessoal aí em cima, tá? Na minha opinião, eu acho que o Bitcoin pode sim ir um pouquinho mais pra cima nessa região dos 27 mil e 500, briscar acima ali, fazer um falso rompimento, tá? Tô apostando nisso, mas se o Bitcoin, ele passar essas zonas 28 mil e 100, tá? Realmente dá uma margem legal passar muito forte, daí eu vou estar estopando e provavelmente comprando o stop, tá? Comprando no stop o Bitcoin, porque a gente pode aí buscar, né? Eu tô achando um pouquinho difícil, mas do Bitcoin não dá pra duvidar nada, a gente pode buscar essas zonas aí acima dos 34, 34 mil dólares, mas por enquanto eu acho que o Bitcoin tem liquidez abaixo pra buscar, tá? Mas é bom deixar sempre o stop colocado aí, pessoal, porque é sempre arriscado ficar de fora, tá? Na minha opinião. Então, assim, a minha estratégia pro Bitcoin, o que eu vou fazer aqui agora, Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre isso. Eu tô ainda tentando me expor aqui em compra nessa região dos 24 mil dólares, mas vou deixar caixa pra essa região aqui dos 22, tá? Não vou comprar tudo, eu vou deixar mais caixa aqui pra essa região dos 22 mil dólares e comprar aqui, ou se o Bitcoin romper a região dos 28 mil, tá? 28 mil e 300, 28 mil e 400 ali, eu vou estar comprando na marra o Bitcoin, tá bom? Porque, na minha opinião, a gente vai estar fazendo isso aqui, pessoal. Olha só, se o Bitcoin fizer, vou até puxar aqui um tempo gráfico de diário pra mostrar pra vocês, a gente acabou fazendo aqui essa, essa, isso aqui pro Bitcoin, né? A gente tem a primeira pernada aqui, ó, podemos até chamar de uma onda 1, a onda 2, a onda 3 foi em fundo duplo aqui, onda 4, e uma onda 5 aqui potencialmente, tá? Então, aqui seria uma onda, talvez uma onda corretiva, na minha opinião, a gente pode fazer uma onda corretiva aqui, né? Um A, um A, B, um A, B e C aqui talvez, né? Fazer isso aqui, pra pegar depois liquidez e voltar a subir, talvez você faça um fundo duplo, tá? Então, pra mim, aqui, eu estou apostando que o Bitcoin não vai romper esse topo dos 28 mil e 300, 28 mil e 400 dólares, tá? Pra buscar mais abaixo aqui, e as zonas que eu estou interessado aqui em me expor, a região dos 24 mil dólares, também, regiões do CPR mensal aqui, ó, essa região dos 23 mil e 500 dólares, tá bom? Na minha opinião, seria uma excelente compra pra fazer pro Bitcoin, potencialmente, que perto desse fundo, desse canalzinho de baixa, beleza? Então, cara, espero que não tenha ficado muito complexo aqui a análise, tá bom? Tento mostrar pra vocês o máximo possível aqui, mas realmente é um pouquinho complicado, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, vou estar respondendo todas as perguntas de vocês, tente participar do grupo VIP também, tá? É realmente importante, se você tiver qualquer pergunta pra mim, pode fazer no grupo VIP, tô disponível pra responder as perguntas lá, e vamos ver a semana agora, volto com tudo aí, porque ontem tava complicado de fazer análise aí, peguei muito solo no final de semana, beleza? Então, no mais é isso, a gente se vê na próxima, um abraço! Tchau! 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 Tchau!